De facto é diferente, é original, é inovadora e nós no Oeste gostamos de inovar e portanto é uma oportunidade de conhecermos via comboio as paisagens do Oeste e não só, obviamente. Faz todo o sentido em termos turísticos, em termos de dinamização do território. Não podemos pensar só na parte rodoviária e foi isso que temos feito ao longo destes anos todos em Portugal, mas esta linha é essencial ser modernizada, eletrificada, para que os turistas possam, de uma maneira simples, agradável, aprescendo a paisagem e de uma maneira mais ou menos rápida de abordarem a nossa região que é o Oeste. E portanto é uma maneira também, para além de começarmos um fólio, é uma maneira de chamar a atenção para a modernização, para a requalificação da linha. Temos a garantia por parte do Governo que ela vai ser requalificada, que vai ser eletrificada, esperemos que sim, vamos estar atentos, monitorizar o processo para que realmente ele tenha sucesso no fim. Já tínhamos outros eventos mais relacionados com o mar, o rip curl, torres vedras com o surf e portanto a onda da Nazaré, mas eu penso que este evento, o fólio literário, é importante para a dinamização da região, para a dinamização do Oeste, porque acabamos de estar todos presentes nós, câmaras municipais do Oeste e portanto, de uma maneira geral, as pessoas que visitam o fólio têm também a possibilidade, não só de ver óbitos, obviamente, de vivenciar óbitos, mas também de perceber a dinâmica do Oeste e portanto é uma oportunidade para os outros municípios do Oeste também serem divulgados. E portanto, penso que sim, faz todo o sentido, é uma oportunidade e é algo de diferente que Portugal precisava e portanto dou os meus parabéns a óbitos.